Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com a nossa série do Ark Hope depois de um episódio extremamente estranho. Vou dar uma andada por aqui, tem espinossauro ali, tem Deinosuco, eu não quero mais espinossauro também, velho. Não quero mais também. Pessoal, muita gente, algumas pessoas me perguntaram nos comentários o que o Luth deu do golem, né? Daquele golem de gelo e falaram que ele é de um mod. Agora, eu não sei se é o mod que eu coloquei aqui e não percebi, ou se ele é do próprio Hope, né? Eu não sei. Mas o Luth dele deu, como é que se diz? Deu só carne e couro, cara. Pensei que ia dar alguma coisa a mais. E segundo a galera, tem mais variação. Tem golem de pedra, agora eu não sei se é aquele golem que a gente já tem ou se é outro golem. Ou se tem... e também tem golem de lava, cara. Spawnando o mapa. Cara, meu, embaçado, né? Aqui tá travando um pouco. Como vocês podem perceber, eu tô indo atrás de um grifo, cara. Eu tô indo atrás de um grifo, eu vi que tinha um por aqui. Vou continuar procurando, vamos ver se eu acho. Meu Deus do céu, o que é isso? Vocês viram? Pessoas? Eu não acredito, velho. Você tá com a minha cara, mano? Que tem player aqui, mano. Olha o tamanho daquele ovo, mano. Ovo do quê? Ah, tipo, não tô salto. Mano! Tem gente ali. Olha lá, eles estão atacando o estegossauro ali, ó. Tá atacando aqui o estegossauro, cadê? Mano, eu juro que eu vi. E não era esse estegossauro, era? Ah, esse aqui, ó. Cara, cadê a pessoa? Mano, eu juro pra vocês, eu vi, mano. Eu vi. Volta esse vídeo e revejam. Eu vi. Olha aqui. Caramba, não, 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 não. Pera, deixa eu pegar aqui a... As meganeuras. Sai, 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 sai. Meu, olha aqui. Lorde Anderson. Nível 145. Vamos... Hã? What, cara? Deixa eu ver o inventário dele, mano. Tá, ele não tinha muita coisa. Simple Human... Humano Simples. Ah! Ah, é do mod, cara. É do mod Simple Humans. Nossa, que susto, velho. Nossa, olha só o que ele tinha, cara. Mano do céu, velho. Nível 145, mano. Mano, que susto, cara. É do mod que eu coloquei... Tirar anossauro. Só que fazia tempo que eu coloquei esse mod, eu não lembrava. Que eu tinha ele. E eu nunca tinha visto. Pela primeira vez que eu tô vendo. Cara, que susto, mano. Pra vocês terem noção. Eu coloquei esse mod... Lembra quando eu voltei do Aberration? Do mundo aqui do Aberration? Cara, eu coloquei o mod naquele dia. Depois que eu voltei do Aberration. E olha só o quanto tempo que ficou, né? E só agora eu vi, mano. Só agora que eu vi um humano. Tá, bacana, né, cara? Pelo menos eu vejo que eu não estou mais sozinho. Caramba, velho. Misericórdia. Volta, 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 cambada. Sai, sai, sai. Cara? Foi por pouco essa também, hein? Caramba, mano. Cadê agora o Thunderbolt? O Thunderbolt, vambora, cara. Aqui tá meio perigoso, mano. Vamos continuar procurando aí o grifo. Olha isso, pessoal. Um ovo caindo do céu. Será que é o que eu tô pensando? Ah, não. Acho que é o que eu tô pensando. Peraí, peraí, peraí. Ah, é sim, velho. Ah, mano. Ovo nível de Ketson nível 201. Ovo de Ketson 201, cara. Mano, não é possível. Caraca, moleque. Que dia que isso? Tá, eu saio com o meu dragão, com a minha wyvern. Eu acho humanos. Acho o ovo de Ketson nível 201. E estou procurando um grifo. Cara. Meu Deus, velho. Eu não sei o que falar pra vocês. E, sério, eu não sei o que falar pra vocês. Eu já vasculhei aquela ilha. Eu tô até com medo de ir na ilha dos dragões, cara. Olha só o tanto de animal que tem ali. Será que ali tem grifo? Não, tem o Tyranus. Mano do céu. Grandes coisas nos aguardam. Tenho certeza, cara. Porque, mano... Achei, pessoal. Meu Deus, aquilo não é grifo, não, mano. Nem a pau que aquele é grifo, mano. Cara, o que que é aquilo? O que que é aquilo, mano? Será que é mais uma das criaturas lá do mod? Tá, ele tá brigando com os Tegossauro. Jurava que era grifo, mano. Tá, eu espero que ele não venha pra cá e que ele não seja muito forte. Tá, ele tá voando ali. Cara, aquilo é um dragão. Eu não sei o que é aquilo, mano. Na moral. Ele tá vindo pra cá? Ah, não. Ele não tá vindo, não. Tá, o Tegossauro ainda tá atrás dele. Então, cara... Eu nem sei o que é aquilo... Eu acho que eu tô aqui muito perto, né, velho? Acho que eu tô aqui muito perto, mano. Deixa eu tacar mais longe. Será que foi longe o suficiente agora? Foi. Beleza. Eu espero, por gentileza, senhor, que o senhor pegue essa carne e se satisfaça. Meu pai, o que será que é aquilo, mano? Será que ele vai pegar isca, mano? Meu Deus do céu. Fora que tá chovendo, pra caramba, tá trovejando. Se vocês ouviram o som de fundo aí, os trovões aqui... Ele vai pegar isca! Não é possível, mano. Será que ele vai pegar isca? Dragão Rex? Sério? Um dragão Rex? Eu não acredito, mano, no que eu tô vendo. E tem alguém se aproximando aqui, mano. Cara, o que é isso, mano? Dragão Rex? Nunca vi falar nisso. Deve ser outro, né? Do mod também. Ah, não, não, não. Esse tigre dente de sabre... Não, 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 não. Não pega não, não pega não, cara. Deixa esse dragão Rex aí. Meu, o que é isso, cara? Não tenho o que falar pra vocês. Não tenho o que falar pra vocês. Ah, lá vai ele, ó. Lá vai o dente de sabre. Ah, não. Dente de sabre. Fica aí, senhor. Não pega não. Ai, que droga, mano. Ele pegou. Nível 130 o tigre dente de sabre, mano. Tá, vou tentar atacar. De novo. Tá. Eu acho que ele conseguiu farejar. Eu acho que ele conseguiu farejar. Vamos ver. Tem Raptor ali no fundo. Cara, eu tô muito intrigado, cara. Eu tô mais intrigado do que ele... O que, rapaz? Dragão Rex 135. Só o momento, mano. Só o momento. Eu vou me aproximar lá devagar, mano. Vou me aproximar devagarzinho. Tem um outro Raptor aqui, ó. Eu tenho que tomar cuidado com esse Raptor aqui. Mano, que criatura bizarra, bizarra, bizarra. Olha isso. Tá, eu vou... Ainda bem que eu deixei aqui, pronto, algumas... Algumas iscas também na mão. Mas ele não desce, será? Será que ele não desce, mano? Cadê o tigre dente de sabre? Vem cá, senhor. Deixa eu alimentar o senhor. Aproveitar e vou alimentar. Já que o senhor tá querendo ser domesticado, né? Beleza, eu fiz carinho nele. Mas ele não quer saber, por enquanto, se é alimentado diretamente na mão. Ah, cara! O que é isso, mano? Olá, mano! Você tá tudo bem? Eu espero que sim. Tá. Beleza, cara. Nossa, Jesus amado. É do mod mesmo, mas... Velho do céu, espere até que ele esteja com fome. Tá, ele tá me seguindo aqui. Eu já estou domesticando. Sério, Dragão Rex. Cara, que criatura... Nossa, horrível. Desculpa, horrível. Mas não faço a mínima ideia. Será que ela é muito forte, cara? 135. Não faço a mínima ideia, mano. Desce aí, senhor! Vamos conversar! Beleza, acariciei. Agora talvez ele me proteja, né? Em casos de batalhas. Tá. O que foi? O que foi? Eu domestiquei o Dragão Rex. Então esse aqui vai ser o Dragon mesmo. Não tem outro nome pra colocar nele por enquanto. O que é isso, senhor? O senhor tá pulando por quê? Pulando sozinho aí, mano? Tá, o senhor quer... O senhor quer carne? Tá. Então toma carne aqui pro senhor. Isso, vai lá. Tá, e agora ele pode... Eu posso cuidar dele, pelo jeito, né? Pelo jeito eu posso cuidar dele. Tá, mas cara... Realmente eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Será que eu consigo montar nessa? Consigo, mano! Só que ele não é tão rápido, pelo jeito. Nossa, ele não é nada rápido. Ô criatura mal feita, mano. É só interessante. É só interessante. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, ele voa. Ele é muito devagar. Eu espero que o dano dele seja alto pra compensar. Nossa. Zoado. Na moral, zoadinho. Nossa, pera. Deixa quieto. Olha só o jeito com que ele voa e tal. Cara, não sei, mano. Não curti muito, não. O que vocês querem que eu faça com esse Dragon Rex? Deixem nos comentários, tá? Porque... Pra ser bem sincero, eu não tô curtindo muito, não. Deixa eu acariciar ele aqui. Alô, mano. Tá, o senhor pode ficar lá junto com a Wyvern, por gentileza. Talvez eu fique só, né? Porque, cara, eu gosto mais de dinossauro, cara. Mas isso aqui... Nossa, nunca tinha visto uma coisa dessa. Vem cá, senhor. Eu sei, ó. Ela é fêmea. Cara, vai fazer par com baguera. Agora que eu percebi, mano. Vai ser ótimo. Nossa, ela vai passar 65 níveis, mano. Isso é muito bom. Beleza, pessoal. Eu domestiquei essa aqui. Essa aqui vai ser a Amidala. Não é Amidala, não, tá? É a Amidala de Padme Amidala. Meu Deus do céu. Graças a Star Wars, né? Muitos Star Wars na veia aqui, velho. Isso é louco. Tá, então é o seguinte. Eu nem sei onde que eu vou passar o nível dele. Vou deixar o Ketson lá. Vou deixar tudo lá na base. E eu já volto, pessoal. Porque, né? Não quero perder algo assim, não, mano. Na moral. Vamos lá pra Palisade Hill. Opa, achei. Nossa, não acredito. Ai, meu pai amado. Finalmente, mano. Finalmente. Tem umas hienas por aqui. Uns hienodontos por aqui. Meu pai amado. Que demora, hein? E estragou, mano. Estragou minha carne aqui, velho. Cara, que demora pra achar esse grifo. Misericórdia, mano. Eu espero que ele queira, né? Ele aceite. Olha, ele já olhou a carne. Tá descendo. Vai, 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 senhor. Vai, 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 vai. Vai, come. Cara, Nigel 15. Ih, sério. Vamos tacar aqui pras hienas. Vamos ver se elas comem. Cara, olha já a pessoa volta com várias hienas, mano. Nossa, que legal, velho. Que bacana. Meu Deus do céu. Eles estão indo atrás do grifo. Não é possível. Não é possível, mano. Ah, não, não, não. Não vai atrás do grifo, não. Não vai atrás do grifo, não. Meu Deus do céu. Droga, velho. Nossa, hienodonte 135. Eu tava atrás, mano. E eu posso melar a domesticação do grifo agora também, infelizmente. Ai, que droga. Eu vou ter que dar uns golpes aqui nas hienas. Matar elas aqui. Bem devagarzinho. Calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Que droga, mano. Apesar de ser nível 15, um grifo é um grifo, né? Mas nível 15 ficou a lema. Tá, essa hiena aqui tem uma hiena que tá desgarrada do bando. Vou ver se eu consigo pegar ela aqui. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Cuidado. Cuidado, senhor. Cuidado. Cuidado. Beleza. Eu acho que aqui eu consigo matar. Beleza, matei de nível 90. Se tudo der certo, elas vão fugir agora. Agora é a hora delas fugirem. E o grifo tá atacando elas, cara. O grifo nem quer saber não, mano. Tá, tem umas hienas ainda que estão bem loucas aqui, correndo de um lado pra outro aqui, mas... Caramba, que isso? Que usadia. Vocês viram? Calma, senhora. Calma, calma. Tá, então realmente eu quase perdi todo o negócio aqui do grifo. Quase. Mas ele ainda, se não me engano, ele é... Ah, ele ainda tá ali. E ainda tá confiando em mim. Maravilha. Foi mal, senhor. Desculpa. Eu acho que com isso a domesticação caiu um pouco, né? A eficácia da domesticação. Mas ele ainda tá mansinho. Calma, senhor. Calma. Calma, eu sei. Vem cá. Vem cá. Tá, o senhor não tá com fome? O senhor ainda não está com fome? Eu tô colocando várias carnes aqui no chão pra ver se ele quer, né? Pra ver se ele passa em cima de alguma e já pega de uma vez. Mas pelo jeito ele não está com fome. Não, agora ele vai pegar. Maravilha. Agora ele vai pegar. Calma, senhor. Confronto? Como assim confronto? Ah, ele está muito nervoso pra comer agora, tá? Desculpa, senhor. A eficácia ainda está 100%. O senhor me perdoa, por gentileza. Foi mal, mano. Tá, ele tá muito nervoso pra comer. Mas e agora? Eu não sei porquê, mas o meu coração tá batendo bem forte aqui, cara. Não sei se vocês estão ouvindo. Ou não sei se é o coração do grifo, porque ele tá bravo. E coisa e tal. Acariciar aqui. Maravilha. Ah. Agora sim. Beleza. Tá, agora acho que ele tá amiguinho de novo, né? Porque a maravilha... Olha! Comeu, já era. Maravilha, pessoal. Domesticamos um grifo. Tem uma criatura mais um dragão rex ali do outro lado. E, cara, olha só que maravilha, cara, esse grifo. Mano do céu. Cara, eu tô muito feliz. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Cara, eu tô muito feliz aqui com a nova adição, com o grifo. Apesar de que ele não é tão forte, né? Como os outros. Mas acho que eu já vou levar ele pra paliçada. Vou dar um rolezinho só com ele aqui. Porque, mano, é muito da hora o grifo, cara. É simplesmente muito louco. Realmente, eu tô feliz pela adição e... Você tá zoando comigo! Eu tô feliz pela adição e eu tô feliz pela adição e eu tô feliz pela adição. Transcrição e Legendas Pedro Negri